Esse é o baile do menino de Deus, o comédia. Ei, DJR! Sarradeira é só que nem meu tempo. Quem tá de frente é a conexão dos poa louca. Tem que respeitar o paci. Ah, então é isso, minha família. Vamo que vamo. Tô começando o primeiro set de beat de Deus, valeu? Aquele pico que cês tão acostumado de muita sarradeira. Então vamo que vamo, vamo chegando que não tem jeito. Rapaziada, lembrando que não é podcast, valeu? Podcast 010 em outubro. Então vamo que vamo, afasta o sofá. Joga tudo pro lado que a partir de agora é só assim, ó. Vem comigo, vem comigo. Vamo chegando, vamo chegando. Não tem jeito. Rio que é? Rio que é? Tudo que deu, tudo que deu, tudo que deu. Rapaz do MD, tudo que deu. Cara que manda. Pô, chama aquela velha. R$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Quando eu fico de patria, de patria, de patria A espadinha no chão 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 A ab claims A espadinha no chão A espadinha no chão A espadinha no chão A espadinha no chão Só cuidado do implante, não sai na sua mão Você tem cabelo ruim, mas isso não importa Você tem cabelo ruim, bebê, mas isso não importa O que importa em você é só bunda na piroca Então joga, então joga, joga a bunda na piroca Então joga, então joga, joga a bunda na piroca Então joga, então joga, joga a bunda na piroca Gabriel do Borel, tamo junto, viado! Então joga, então joga, a bunda na piroca Tá passando, então joga, então joga A bunda na piroca, tá passando Alô Natan, Pequeque, Peu Rogerinho Pelavão e Dentinho, tamo junto rapaziada A novinha linda que mora aqui no lado Tá cheia de papim no WhatsApp Bumbum gostosão, corpo sedutor Foi por isso que o JR se encantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, cento, pente, 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 pente Pente um pouquinho Así que você tem vontade Fudeuze, 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 fudeuze Pois vamos fazer nada mais que você devolveu Fudeuze, 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 fudeuze Faz se envolver, faz se envolver, faz se envolver eu com o J.R., olha o que ela levou É Paulo Uterô, Paulo Uterô, aqui no baile do Tideus Olha o que ela levou, lá no bico do amor É Paulo Uterô, Paulo Uterô, Paulo Uterô, é Paulo Uterô É Paulo da família do MD Tô no baile do Tideus, olha que coisa louca E aí piranha de dentro, você mora sozinha E aí piranha de fora, você mora sozinha Você mora sozinha, você mora sozinha Bem novinha, brota com foca Bem novinha, a tropa do Tideus é a tropa do outro A calcinha, é o DJ J.E. vai arrancar com a calcinha Eu de Vila Vinha, bem novinha Foi, brota com foca Bem novinha, a tropa do Tideus é a tropa do outro A calcinha, é o DJ J.E. vai arrancar com a calcinha Eu de Vila Vinha Aalô família do Escadão Aalô família do Flamengo E garoto do Ninho tamo junto molecada Alô Vinicinho, e Batista Alô Marques, e Maldine Alô Lincoln E Clebinho, e Bill Quebra tudo, quebra tudo, vai Que comece a noite escorrecer o céu Não tem mais, não tem mais, muita calma Não tem que brincar no seu ouvido, a parada A parada, a parada A loja chata, a loja chata, a loja chata A loja chata, a loja chata, a loja chata A loja chata, a loja chata, a loja chata Esse é o DJJR, chico de tensão Todas as mulheres do vale A loja chata, a loja chata, a loja chata A loja chata, a loja chata, a loja chata A loja chata, a loja chata, a loja chata Sem vergonha, gostar de fumar maconha Ao som do JR, ela desce até o chão O mano tá tocando e ela vem naquele pique JR tá tocando e ela vai até o chão Vai devagarinho, piranha Vai devagarinho, cachorra Peraí, pô, piquei, manda ele aí, preparado, você tá certo Porque lá vai mais uma pedrada, nós vem improvisar de uma nova Aquele pique, só barata Olá, ao som do J.E. Ela fica rirador Devagarinho, 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 devagarinho Se novinha, com a mão no chão Devagarinho, devagarinho, devagarinho Se novinha, com a mão no chão Devagarinho, devagarinho, devagarinho Alô, Claudinho, tamo junto Devagarinho, devagarinho, devagarinho Ah, é isso, é isso Alô, cabelinho, te amo, seu viado O cabelinho se amarra E a menina adora O J.R. se amarra E a menina adora Eu vou botando, botando e botando E sei que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando e botando E sei que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando e botando E sei que tu gosta, tu gosta, tu gosta Hoje acordei com a vontade tão grande de pensar Botando votar em você Hoje acordei com a cara de um tempo Hoje acordei com a vontade tão grande de pensar Botando uma cara de você Mulher vem fuder, vem me de 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 Sarradeira só que vem me de Corito original Vem pra sempre a sarradeira Vem pra sempre a sarradeira Chega em me de Quer amo fuder, quer amo fuder Quer amo transar Vem de, vem de Dilafão Bota essa piroca todo Bota essa piroca todo Piroca todo Vem cortar, vem cortar, vem cortar com força Vem cortar, vem cortar, vem cortar com força Olha pro de Dilafão Eu faz a posição Olha pro de Dilafão É Flupiu Cê com a tela no telar de 4 e vai empurrando Tão burrão Cê com a tela no telar de 4 e vai empurrando Tão burrão Cê Cê quem sabe não Tão burrão Cê quem sabe não Tão burrão Cê quem sabe não Tão burrão E o que? Cê quem sabe não Tão burrão Eu viajei na nigga naquela do cabelão Ela ficou de quatro e parou com a mão no chão Você tá não, você tá não, você tá não, você tá não no chão Tu gosta, cê não gosta, quando eu fico de quatro De quatro, de quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro E tu me burrata, piroca, tu gosta, cê não gosta Tu dois, tu dois Quanto é fiquinho de pata Fica de quatro, 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 de quatro Fica de pato, 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 F E o que? Os Altair a gente pega de jeito, essa puta já perde depressa! Toca mucana, Cavucana! P.L. Torrique, manda eles preparar o capacete, porque lá vai mais uma pedrada! Nós sempre traz uma nova! Naquele pique só balão! Quinta-feira com o J.R. Chapadão tava na roda! Cê vem lá pro T.M.D. Tá no cu, só no cu! Cê tá no cu, só no cu! Os Altair a gente pega de jeito, essa puta já perde depressa! Cê tá no cu, só no cu! Cê tá no cu! Pede seu, pede seu, pede seu, pede seu,� hu, filho da puta, atual hoje é Domingo bota tudo dentro! Pede seu, pede seu filho da puta, hoje é domingo, bota tudo dentro Eu vou dar minha xereca vendo o jogo do Flamengo Pede seu, pede seu, pede seu, pede seu, pede seu filho Alô, Mumu, tamo junto Foi doidona de balinha que tudo aconteceu Caralho, o J.R. me comeu Caralho, o J.R. me comeu Eu fiquei doidona e ele se aproveitou Caralho, o J.R. me arrebentou Caralho, o J.R. me arrebentou J.R. Z.M.D. vem comer, 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 vem comer, vem comer, vem comer Até o dia variar J.R. Z.M.D. vem comer, 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 vem comer, vem comer, vem comer Até o dia variar Só isso, só isso Agora mulherada, você que não depende homem pra porra nenhuma, canta assim ó Agora eu sou piranha e ninguém vai me segurar Daquele jeito Vem piranha Vem piranha Mas chama aquela véi Vem piranha A ponta pra ela e chama A ponta pra tua coleguinha que tem cheiro de piranha Aponta pra tua coleguinha que tem cheiro de piranha Vem 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 piranha Pode vim, pode vim, ó Vem piranha Chama Ei moça, moça Tá sabendo, tá sabendo Que o Pelito Ouvinho que tá pegando sua filha É ele mesmo, ele mesmo Tá empurrando o levo Vem piranha Vem piranha. Final de que mandar! Alô, Biel! Cochinha! Alô, where? Alô, de lyric! Tá local ali ninguém tinha TV de primeiro Primeiro PrimeiroNEY Vai sentando de perna aberta, eu quero ver tua calcinha Vai sentando de perna aberta junto com suas amiguinhas JR tá mandando pra você que é safadinha JR tá mandando pra você que é safadinha Ei piranha, cê quer putaria? Ei piranha, tu quer putaria? É no baile do MD que tu mostra que é putinha Vai sentando de perna aberta, eu quero ver tua calcinha Vai sentando de perna aberta, eu quero ver tua calcinha Abre a rodinha, abre a rodinha Eu quero ver se tem coragem de mostrar calcinha Quando eu chegar no MD, JR não me provoca Vou descer mostrando a chata Vou subir mostrando a chata Vou descer mostrando a chata Vou descer mostrando a chata Vou descer de perna aberta Caiu de ser, sou, desço, 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 desço de perna bem Caiu de ser, sou, desço, 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 desço de perna bem Sai nos tampinha calcinha Quem está na chata Ai pessoal me provoca contar a chata A papá Lขão A tatroba MD A tatroba MD Passa rodando o acrílico A tatroba MD É família do MD, vamos nessa, vamos nessa, é tudo rapaziada Esse amigo de graga não peste de treta, esse amigo de graga não peste de treta Tira do copo e levanta a mão, dá pra pistola Rapaziada, bazar, 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 bazar E vou jogar pistola e não vou bobera Bazar, 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 bazar E vou jogar pistola e não vou bobera Vou só que deu a pistola, só pra dizer eu já molho Vou só que deu a pistola, só pra dizer eu já molho Vou passando a bloco nela, vou passando a bloco nela Vou passando a bloco nela, vou passando a bloco nela Aí ela gosta, né? Vou só que deu a pistola, só pra dizer eu já molho Vou só que deu a pistola, só pra dizer eu já molho Vou passando a bloco nela, vou passando a bloco nela Vou passando a bloco nela, só pra dizer eu já molho Alô, Flup, alô, Flup, tamo junto, meu mano JR tá te chamando pra fazer uma sacanagem DJ Lafão tá te chamando pra fazer uma sacanagem Na treta, na treta, na base, na base Na treta, na treta, na base, na base Minerva pros pinheiro Filha chora e mãe não ouve, filha senta e pai não sabe Na treta, na treta, na base, na base Manda ele aí, filha lá, filha lá, filha lá, filha lá Fala alguma pedrada, filha, filha lá Naquele pitinho só balão Fala a teta azul de Deus, fala a teta azul de Deus Fala a pica, tira a pica na hora que eu quiser Que pira o cat gachazinha vem comer sua mulher Como fuder, como fuder, como fuder, como fuder Vamo foder, vamo foder, vamo foder, vamo foder Vira se você tiver, tô a me chamar pra foder Vira se você tiver, tô a me chamar pra foder Vira se você tiver, tô a me chamar pra foder Vira se você tiver, tô a me chamar pra foder Vira se você tiver, tô a me chamar pra foder Vira se você tiver, tô a me chamar pra foder Vai amor, vem amor, bota amor e pua amor Vai amor, vem amor, bota amor e poa amor Como DJJR, preciso匝 tanquimô DJJR, preciso匝 아�omm E tá a cama amor? Vem, vem bebê E eu deito em cima de tudo Agora é peitinho na boca, piroca na chota, dedada no cú Safada E tá a cama amor? E eu deito em cima de tudo Agora é peitinho na boca, piroca na chota, dedada no cú Mas pra que ver filme pornôs e eu sou profissional As mina do MD, castiga o pau do pai Castiga, castiga, castiga o pau do pai Jota, R, MD, vem comer, vem comer, vem comer Vem comer até o dia clarear Jota, R, MD, vem comer, vem comer, vem comer Vem comer até o dia clarear Então é isso, perereca Chegou sua hora, tá? As perereca lisinha, as perereca cabeluda Só um pó tá fedendo, hein? Toma um banho, né, bebê? Vamos de sacia Passa um sabonetinho dove E brota Vem comer até o dia, vem Brota no espinheiro, vai Eita, caralho Pode vir, pode vir, pode vir Vai passando a xerequinha Vai passando a xerequinha Na pirouca dos cria Vai passando a xerequinha Na pirouca dos cria Vai passando a xerequinha Na pirouca dos cria Jocando, jogando, 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 jogando Quem tem joga vai Quem não tem coloca Aproveita é uma promoção, é Jocando, jogando, jogando Vem comigo, vem comigo Maneirinho lançou Rina não gosta de fofoca Voia ali no menino de Deus Já volta como é nova Essa aqui eu fiz pra ela Hoje tá sensacional JR como tá? Melhor pra elas, porra Tô, tô normal Foi manda ela sentar no pau Tô, tô normal Manda ela sentar no pau Tô, 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 normal Manda ela sentar no pau Tô, 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 normal Hoje ela sentar no pau É o DJR Hoje tá sensacional No menino de Deus As mina passaram Vem me lançou Rina não gosta de fofoca Voia ali no menino de Deus Já volta como é nova Essa aqui eu fiz pra ela Hoje tá sensacional J.R como tá? Melhor pra elas, porra Tô, tô, normal Manda ela sentar no pau Tô, tô, normal Manda ela sentar no pau Tô, tô,怎么样 Manda ela sentar no pau Tô, tô, yüz, normal Hoje ela sentar no pau Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra todo Diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra todo Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra todo Índio gosta de comer chota, Índio gosta de comer cor Independente de comer chota, Índio gosta de comer cor Socna triza, rasga na triza, rasga na triza, rasga na triza O moleque foi o Guna Toca na treta, rasga na treta Toca na treta, rasga na treta Toca na treta, rasga na treta O moleque voltou na bucina A mãe pegou fudeu O mar de cinco A mãe pegou fudeu O mar de cinco O que aconteceu no MD DJ Lafon pra me envolver Pegou fudeu O mar de cinco A mãe pegou fudeu O mar de cinco Pegou fudeu Fode, fode, fode Fode, 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 fode Fode, fode, fode Fode, fode É hoje, ó O mar de cinco Viagem de ida Só pros pinheiros Fode, fode, fode Fode, fode, fode Fode, fode Fode, fode, fode Fode, fode, fode É agora, bebê Você que tá aí parado É impossível você tá parado, né? Quando tiver alguém parado Até o chão, até o chão, vai Ela não vai Até embaixo Até embaixo Quem soube primeiro Jamante vai roubar seu má Xé Na senta, 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 na bica e prende Sentam, na senta, na senta, na senta, na senta, na senta É, SP, trem, bala, tamo junto Co-roca, JR, quando tu solta essa varra novinha dançando Ela prende, aponta, depois, solta A doa, VT dos Comiqueijos Ela prende, aponta, depois, solta Ela prende, aponta, depois Ela prende, aponta, depois, aprende, 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 aponta, depois Vai, bola, trava E faz de um jeito que nenhuma outra faz Ei, moça, moça, tá sabendo, tá sabendo Que o Pernetor Vic tá pegando sua filha É, ele mesmo, ele mesmo, tá empurrando o leque E faz de um jeito que nenhuma outra faz Vamo nessa! Tá gostosinho, tá gostosinho A toda família do YouTube, valeu Vem sempre fortalecendo Tamo junto, eles são sem palavras Tô toda rapaziada que curte o meu trabalho Tamo junto E quem não curte, toma aí também Depois desse beat de Deus Não tem como não curtir, né Vem comigo, ó Pega tudo, vai Valeu Traz de Dubai Quero que bota na chota Hoje é só um pouquinho Não fica de quatro Bota a mão na minha nuca Nascer pensando machuca É agora, bebê Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Uma noite de prazer Quero ver se tu aguenta Vem bandido, vem bandido, vem bandido Vem bandido, vem bandido Vai, vai, arrebenta Vai, vai, arrebenta Vem bandido, vem bandido Trabalho de favela, pra dar buzir Mão da boca Trabalho de favela, pra dar buzir Vem pra tão, vem, mete forte 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 J.E. Eu vou te falar, quero você só pra mim J.E. Eu vou te falar, quero você só pra você Vai, vai Vai, vai, mete em mim Vai, vai, mete em mim Pega de pote lá de frente Pega de gostoso que eu gosto assim J.E. 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 J.E J.E. 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 É, passa, passa jogando a xeréia Peraí, torpiquei, manda ele ir se preparar um capacete A gente lá vai mais uma pedrada Mas vem se pede uma nova Aquele pico, só baralho Passa, jogando a xeréia Passa, jogando a xeréia Passa, jogando a xeréia Passa, jogando a xeréia Jogando, 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 jogando Jogando, jogando, jogando Jogando, jogando, jogando É agora, bebê Para na posição, vai De cabeça pra baixo Isso E vem, ó Pra baixo, com a bunda pra cima, doidinha pra dar Tô de cabeça pra baixo, com a bunda pra cima, doidinha pra dar Pode botar, pode botar Pode botar, pode botar Pode bot, pode bot, pode bot, pode bot, pode bot, pode botar Agora, quase miné é assim Agora, quase miné é assim Boda com raiva, boda com raiva Boda com raiva Aqui, tem mais criança Boda com raiva Boda com raiva Boda com raiva Boda com raiva Toma na bucita Toma na bucita Toma na bucita Toma na bucita Pode botar Toma na bucita DJJ, eita, com uma mania chata DJJ, eita, com uma mania chata Ele não para, não para, não para Ele não para, não para, não para Rapaziada, rapaziada, saideira, saideira Pra sair do jeito certinho, vamos terminar assim Se envolve com o jr Que é o dj da sacanagem A novinha perde tudo Se envolve com o jr O DJ Jw, ela se envolve legal Ela desce e quica no pau Ela senta e desce e prende E já me faz delirar Quero ver você sentar, senta, senta e repola Quero ver você sentar, senta, senta e repola Se o J.R. mandado vai ter que suar xeré Se o J.R. mandado vai ter que suar xeré Vai dez e vai sub, vai no chão de perna aberta da palinha da xeré Vai dez e vai sub, vai no chão de perna aberta da palinha da xeré Vão nessa, vão nessa, rapaziada, vou ficando por aqui Lembrando, lembrando que em outubro tem podcast 010, então, rapaziada Quem gostou, compartilha aí com todo mundo, valeu Bota a porta quando tiver, que é o bicho Quem não gostou também, toma um junto E esse é o pique, ó Tropa do MD, é o terror Os cara que manda